Música Demora, 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 demora Aqui, nesse lugar onde moro e também me escondo Às vezes tô correndo atrás, às vezes com meus parceiros me lombro No skate eu levo mais um tombo e assim a vida segue o seu rumo Roça, gueto, favela, feira de Santana, outro lado do mundo porque Música Demora, 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 demora Demora, 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 demora Viatura, lá também tem, é claro, mostrando pro pobre que a vida tá dura Tirando a paz com pancada de novo, é progresso pro rigor, nem só para o povo Tudo ao contrário, não sei pra onde corro, se eu fico no mato, vou para o morto Peço socorro, filho, bandido, luto pela paz, o espalho, o perigo Demora, 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 demora demais E mais um dia se passa, a volta da tensão se acaba O ano a quadra ou na chacra, falando, cantando, dando risada A língua me transforma em menino, pois bem, eu seguia meu destino E tudo se acaba em segunda-feira de Santa, no outro lado do mundo eu falei Demoro, eu tenho risada, demoro, eu moro lá O sul demora a passar, demora demais Demoro, eu tenho lugar, o sul demora a passar, demora demais Demoro, eu tenho lugar, o sul demora a passar, demora demais Demoro, eu tenho lugar, o sul demora a passar, demora demais Demoro, eu tenho lugar, o sul demora a passar, demora demais Tchau, tchau. Tchau.